Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal que estão vindo no meu canal pela primeira vez, se gostaram dos meus vídeos, se inscrevam no meu canal, ativem o sininho e dê aquele like lá, tá bom, pessoal? Agradeço também aos que já são inscritos, né? Que vem sempre ao meu canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Olha as minhas orquídeazinhas abertas ainda. Aqui tá bem seco o ar também, não choveu. Eu gosto de regar minhas plantas mais a tardezinha, mais pra noite. Na parte mais da manhã tá um pouco, né? Mais molhada, porque se eu molhar de manhã, quando é meio-dia, tá muito seco o ar, né? E resseca demais. Olha, tenho essa também. Essa aqui tá cheinha de... De botõezinha pra abrir, tem bastante. A hora que essa lindeza abrir eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Compartilho pra vocês verem. Eu adoro orquídea. Aqui em casa eu tenho orquídea, trepadeira, tenho todo tipo de planta, porque eu gosto de tudo. O meu espaço não é grande. É pequenininho, mas... A gente quer, né? Todas as plantas. Olha que bonitinho o Bentivy lá em cima. Acabou de voar. Ah, eu amo os passarinhos. E gosto dos passarinhos soltos. Foi assim que Deus criou, né? A natureza tem que ficar no seu devido lugar. Meus pés de pitaia. Tá no balde. Olha, já resolvei a pitaia. Guardando aí, que foi mudinha que eu ganhei. Vamos ver, né? Porque aqui no meu quintal, aqui embaixo, não bate muito sol, não. O sol agora é na parte da manhã. E a descapitaia gosta de sol pleno, né? Essa daqui é um... Epidendro. É tanta planta que embaralha até a cabeça. Esse aqui é o epidendro vermelho. Olha os plantinhas que eu amo, são epidendro. Olha aquele lindo que tá lá em cima. Ainda tem um pouquinho da florada, da Marianinha. Essa plantinha foi a primeira vez que ela me floriu aqui na minha casa. Eu fiquei, assim, encantada. Muito bonita. Ela só abre mesmo agora no inverno, uma vez por ano que ela abre. As folhinhas dela parecem até folhinhas de erva de chá. Quando ela tá sem florir. Mas é um espetáculo essa lindeza. Olha, gente. Essa daqui, ela vira um arbusto enorme, tá? Elas crescem de 3 metros a 4 de se plantar no chão. Essa minha, ela tá plantada aqui em cima no... Ah, eu mudei ela, pus no vaso. Olha, ficou tão bonito no vaso que ela tava no vaso desse de plástico. Esses vasos de plástico, basta levantar, tá tudo ressecado. Eles quebram. Também troquei e coloquei aqui. Olha que linda que ela é, gente. Dá um charme, né? Aqui tem um pouquinho das brumelhas. Isso aqui, acho que é a gravatar, a brumelha gravatar. Eu amo tudo. Nossa, tudo que é planta eu amo. Brumelha, então. Eu tirei o meu pé de... De boldo, que era gigante. Oi, filho. Tirei meu pé do chão, de boldo. Eu plantei aqui nesse vasinho, tá indo. Porque ele ocupa, ele cresce, vira um tronco muito grande, né? Ocupa muito espaço. Então, eu tirei ele. E tô tentando aqui, né? Porque é bom a gente ter um boldo em casa, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, tá bom? Se vocês gostaram, dá um like lá. Aqui também tem outra lá pra cima, que eu botei aqui. E é isso, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus. E aí Tchau. Tchau.